Esse aqui é o melhor drop da nova temporada do Fortnite O loot desse barco é a coisa mais insana que eu já vi na minha vida E a cada partida ele sempre tá num lugar diferente Mano, isso aqui é inacreditável, velho E por incrível que pareça, não caiu ninguém comigo A Hit caiu sozinho E mano, isso aqui não faz o menor sentido Aqui tem basicamente o melhor loot do jogo Ai, caiu o caracinho Isso não era pra ter acontecido Ô, irmão Ai, ai, tu tá de sacanagem com a minha cara, né, rapaz, ia roubar meu loot Eu já tava estranhando porque não faz o menor sentido cair sozinho aqui Porque, mano, aqui tem até airdrop, mano Ah, cara, aqui tem até airdrop Vocês têm noção disso? Tem vários barris slurp Pra gente ficar full shield Deixa eu pegar tudo aqui rapidão, mano Eu não vou levar sniper verde Porque já não basta levar ela na partida com loot ruim, né? Cara, se bobear, aqui tem loot pro squad inteiro, eu acho Eu acho que tem mesmo E tem mais um baú aqui na parte de baixo Ó, essa aqui é a nova doze do jogo E ela tem aquela habilidade de a gente poder upar ela Então eu acho que é um baita negócio a gente manter ela com a gente Já esse aqui é o pior drop de todos Eu sinceramente nunca vi um lugar tão ruim na minha vida Esse lugar é horroroso, tá? Não tem material Não tem nada, só uma pistola catinguenta azul E uma sniper verde Essa sniper, ela é completamente horrorosa E o nosso objetivo hoje vai ser vencer essas partidas Zona somente o loot do melhor lugar do Fortnite E o loot do pior lugar de todos Que é só porcaria, tá? E já vamos começar jogando com o melhor loot E diferente do lugar do pior drop do jogo Aqui a gente tem um jump pad Pra poder se locomover E aquele cara, seu pé no cara morre Ó, esse cara aqui, coitado Ele já vai... Ele já começou a partida dando azar, mano E aí, meu parça? Toma a primeira Toma a segunda Toma a terceira Beleza Eu fiz questão de matar ele com a 12 Só pra gente poder evoluir ela Ali realmente tem loot pro squad inteiro, eu acho Dá pra trocar ele com seus amigos E todo mundo vai sair bem pra caramba de loot Calma Esse cara tá viajando Eu não entendi qual foi a dele O rapaz, ele realmente tava atirando no nada Não tem problema, né? Não morreu, tá tudo certo Aí, ó, como vocês tão vendo Jogar com loot bom é fácil Agora eu quero ver jogar com loot ruim Ainda mais sem o único escudinho É isso aí, né, pessoal? Diferente do melhor drop Aqui a gente não tem escudo A gente não tem nada A gente não começa com nenhum tipo de material Aí a gente só tem, literalmente, uma pistola e uma sniper catinguenta Que, sinceramente, é pior do jogo Eu realmente acho que é praticamente impossível a gente começar uma partida Com loot pior do que esse, tá? Isso aqui é triste E nem escudo a gente tem Nem pra vir um escudinho pra nós Ai, calma, cara, aqui na frente Calma lá Beleza Mano, o que o cara tá fazendo? Ô, irmão, mas aí tá de sacanagem com a minha cara, né, rapaz? Não fez nada E pra ajudar, ele tava levando mini shield e shield 150 Aí eu vou chorar, pô Mano, qual que é a chance de encontrar um cara batata Cheio de loot Nesse canto do mapa Por essa, sinceramente, nem o disso não esperava Maravilha, começou um bem exato o jogo É aquela coisa, né? A gente até começou bem Mas o desafio só tá começando E caindo no melhor drop Eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil Cara, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tentar evoluir minha 12 Eliminando algum animal Ó, o galinha aqui na frente Ó, tá ótimo Agora eu recarrego a 12 E a gente coloca ela na radidade azul Olha que maravilha, mano 12 evoluindo com sucesso Cara, eu vou matar esses NPC Só pra evoluir a 12 Tá, mas o problema é que eu tomei dano, né? O plano não era tomar dano Eu acho que eu vou focar em animal mesmo Que dá menos dano Ó, ainda veio o cura-cura, caramba Vou levar o cura-cura Eita, olha só Esse aqui é um negocinho novo Que veio na temporada A gente vem e ele lança a gente pra frente Não que seja algo super bom, né? Já que a gente não pode controlar Pra onde que ele manda a gente Mas tá valendo Ó, rapaziada Pra ser bem sério com vocês Eu ainda não me decidi Se eu gostei ou não da 12 nova Cara, eu não sei se ela é boa, mano Eu não tive muitas oportunidades De testar ela E eu vou aproveitar pra testar No vídeo de hoje É aqui que a gente vai tirar Nessa conclusão definitiva Como eu já falei pra vocês É praticamente impossível Arrar o tiro com ela Porque independente Onde tu atira O tiro pega Mas eu não sei se o dano dela É assim tão, tão forte, né? Mas com certeza É melhor do que jogar Uma partida de pistola azul E uma sniper verde Eu não tô reclamando do loot E fique bem claro isso Ó, o cara aqui na frente Ele tá eliminando animal Muito provavelmente Ele também deve estar evoluindo A arma dele É, tá evoluindo a arma dele? Não sei O que eu sei É que ele vai morrer aqui agora Exatamente desse jeito Tá ótimo Olha só O cara realmente tava Evoluindo a arma dele Tá, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu pensar Eu vou bater aqui A bazuca de slurp dele Mas eu acho que eu não vou levar ela, mano Eu acho que é mais negócio A gente manter o mini shield E o cura-cura Calma, brother Tá, calma lá Que o rapaz ele tá brabo E eu não tô gostando Nem um pouco disso Calma, calma, calma Ó, o tapado é melhor o batatão? Mano, o que que o cara tá fazendo, velho? Eu realmente não entendi Qual que foi a dele Deixa eu pegar de volta Aqui o mini shield E tamo bem exaço Aqui o meu mini shield, ó Mais um pouco de dano A gente coloca a nossa 12 Na raridade roxa Agora vamos voltar pro desastre, né? Voltar pro nosso loot catinguento Mas cara, pensando bem Por incrível que pareça Esse loot até que faz sentido A gente tem uma pistola pra perto A pistola não é uma arma ruim Se o cara tiver colado em mim Ela até que dá um dano legal, né? Ela tira rápido E a sniper Pro cara que tá longe Até que serve Eu sei que não é fácil Você tá tiro com ela Porque tira meio torto É um loot que faz sentido Podia ser pior Com toda a certeza Podia ser pior A pistola podia vir branca E a sniper também, né? Aí eu tava lascado Mano, o que que eu vou fazer? Eu vou bater o cura-cura E eu vou levar o tirão 50 Que eu acho que é melhor Dois cura-cura Cura 40 E o tirão 50 Cura 50, né? Faz sentido Alguém aqui pela bela cidade da mensageira Mano, eu tô achando Que alguém já matou a mensageira Logicamente eu não vou me meter com ela Que tem cara aqui na frente Calma lá O rapaz Ele acabou de eliminar um player Aí o cara usou o cromatizante Mano, eu vou ruxar em cima dele Eu vou eliminar ele Enquanto ele tá na bola Que eu acho que é uma boa ideia Calma lá Fiz caca Apareceu mais um cara Tá Não Calma Sossega Deixa eu pegar o high rapidinho Mando do nada Pro outro cara na briga Tá, eu quebrei a cara agora, tá? Isso aqui não é bom Não Beleza O cara tá tapado Eu acho que ele não percebeu que tava aqui em cima Porque não vai sentido nenhum ele ruxar desse jeito Ele tava sem vida e ruxou de qualquer jeito Bora parar de graça, rapaz Ó, o cara tá incomodando, velho O que que ele tá fazendo? Não pode, por favor, deixar me curar? Eu tenho certeza Mano, que não é pede muito Que cara mais folgado, velho Eu queria me curar Mas como vocês tão vendo O cara não deixa, mano O cara simplesmente Ele não deixa Agora dei muita sorte Que acabou o material E eu podia jurar que ia dar ruim Mas pra nossa sorte o cara pinou, né? E ainda dobrou pra gente aqui uma bazuca de cura Eu vou bater isso aqui rapidão Porque se alguém me derrubar Eu não tô mudando de queda Acredito eu que é uma boa estratégia Se cura, fleicão Ó, vida recuperada Eu vou me curar aqui com a bazuca de cura mesmo Embora manter o loot desse jeito Eu até queria levar essa granada de impulso Mas eu acho que vale mais a pena levar mini shield Se tivesse mais de uma granada eu levava Mas só uma eu acho que não vale muito a pena E agora é que a coisa começa a ficar séria A gente tá chegando no final da partida E mesmo na partida com o loot decente Ainda assim a vitória não é nem um pouco garantida Mano, a impressão minha Tem um cara aqui na casa Ó, aparentemente tem um cara aqui na casa de cromo O cara aqui, ó Muito miado Já era pro rapaz, né? Não entendeu nada Ó, olha na frente tem mais um cara Ele tá de sniperzinha Mas vai morrer também daqui a pouco Se vacilar ele morre Pô, o pior é que o cara tá de sniper Vocês não tem noção como eu queria ter uma sniper Se eu tivesse uma sniper Eu sou o cara mais feliz do mundo, mano Ai, ó, pessoal A Cevizani não fechando o cara E esse é o momento que ele mete o pé Esse é o momento que ele mete o pé E toma aquela rasgada de qualidade Ô, parça Tem que meter o pé, pô A Cevizani não fechando a gente Ah, é Flexport Vai ficar marcando ele? Vou ficar marcando ele Eu tenho um granada de impulso Ih, tá miado já, né? Já era, rapaz Ele tentou, mano A intenção do cara foi bossa Que infelizmente não deu certo E a nossa 12 virou roxa Obrigado aí pelo loot Será que rola a gente colocar a nossa 12 Na variação lendária? Se rolar, ia ser do caramba Já vamos começar como? Eliminando os animais aqui, ó É isso Colocar a 12 na lendária já era O jogo é nosso E agora que eu percebi que a gente tá Full madeira, full pedra e full ferro, mano Maravilha Tem um pé sobrinho aqui na frente Na verdade, ele acabou de morrer E esse seria o momento perfeito Pra eu usar a granada e ruxar no cara Mano, eu acho que é um negócio Ué? Mano, onde o cara foi? Mano, o que esse cara tá fazendo? O tapado, ele tá vindo ali de animal pra cima da gente É, na verdade, não tava vindo pra cima da gente, né? Ele tava em linha reta Mas como eu tô aqui em cima, meio que dá na mesma Ó, o moleque tá o quê? Brabo Brabo Violento Já é uma nova, fica fácil, pô Eu realmente tô achando que ele tá de arremítica Se for o caso, ela dá muito dano Olha isso, é arremítica, mano Certeza O dano dessa arma é surreal, mano Calma Calma, flecão Eu só preciso me curar Mete o pé, flecão Mete o pé Corra pela sua vida O loot do cara é muito bom, mano E falando em loot bom Agora eu vou voltar pra nossa triste realidade Com o loot catinguento Nananananananana Ô, rapaz, bora sossegar Bora parar de graça Tu bora parar de palhaçada Ai, tem mais cara lá na frente Ó, ó Calma Tá miado O rapaz, ele não sabe construir E, mano, o que que esse cara tá fazendo, velho? Ô, moleque, eu não fiz nada E olha que maravilha Agora pra ajudar a gente tá fudimadeira e fudimpedra É, literalmente o material tá de zechegue O cara tem baiacura, ó Três baiacura, eu vou levar, tá? Mano, eu vou levar porque baiacura cura muito rápido Então eu acho que vale a pena Mano, o que que esses caras tão fazendo, velho? Ó, eu vou tentar derrubar ele de queda Eu acho que vai dar boa Ó, é desse jeito que ele elimina dois Tá, isso aqui foi um feio, mano Eu podia jurar que eles ia morrer Cara, um cara tomou 28 de vida Outro cara tomou 50 só Um completo fiasco Tá, eu vou aproximar deles aqui rapidão Porque se alguém vacilar Eu posso tentar pegar a costa Eu acho que é uma boa ideia Aí, rapaziada, ó Primeiro eu preciso que der a cara O cara deu a cara Mas eu tô meio intimidado Porque dificilmente Esse sniper vai conseguir matar ele, mano Esse sniper é muito ruim Tá rolando uma baita de matriz aqui na frente E eu vou tentar pegar alguém em costa Mano, o segredo Ai, não A gente tá literalmente no meio de uma galera E eu vou pegar esse cara a costa Para com isso Parou a graça Mano, é triste, velho Jogar com o loot desse é triste, caramba Na moral, que tristeza Eu realmente não recomendo esse drop pra ninguém Não Mano, a galera tá me tirando, velho Não é possível, mano Não é possível É cara a costa em tudo que é canto Em tudo que é canto tem gente incomodando Tá, eu vou meter o pé Porque ele meter com essa galera vai ser difícil Se eu ficar aqui, capaz de dar ruim Lá vai o Flakes Um grandioso guerreiro Com sua nobre pistolinha azul E seu sniper catingueta verde Mano, o que eu vou fazer É a técnica mais avançada possível Ficar nessa moita Parado Esperando alguma coisa acontecer, tá Esperando algum tapado vacilar E me der a cara Não, tu para de graça O cara me viu Ai, o cara me viu Mas tem mais cara brigando com ele Ó, a gente vai esperar o momento certo Para atirar, tá Eu não vou atirar de qualquer jeito Justamente para não chamar atenção Ai, o cara pegou minha kill Eita, não, 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 não Pegaram minha kill de volta, né Parece até piada E chegou agora o momento mais importante do vídeo Que é o momento que eu aposto com você Eu vou matar esse cara Em troca de você me apoiar na loja do jogo Perdidinho Matamos ele, beleza Mano, se eu matar esse cara Vale fazer uma aposta Se eu matar esse cara da moita Você tem que me apoiar na loja do Fortnite Não, vamos sacanear com a minha cara, né Tu aposta comigo, mano Que eu vou matar esse cara da moita Já vou matar ele Mano, eu vou matar os dois caras, tá Se eu matar os dois caras Vocês tem que me apoiar na loja do Fortnite Usar o código flex lá Para comprar essa skinzinha Humilde Eu acho que o negócio é deixar os caras brigarem entre si, né Aí eu nem me meto Ô galera, se vocês morrerem com loot desse Para um cara de pistola azul Aí vocês tem que dar uma treinada, né, pô Aí o cara tá metendo o pé, rapaz Não vai meter o pé Calma que eu fiz uma passe com a galera Ó, o primeiro já foi Porra, rapaz, ele realmente Achei que ia sair correndo, né Agora, onde que tá o outro cara? Ah, tá aqui na frente Tá muito meado Mano, eu só vou ruxar nele Porque tu falou que eu ia apoiar Se matasse ele Agora tu vai ser obrigado A usar o código flex lá no Fortnite E se não quiser usar também no outro nem aí Não, brincadeira, eu tô sim Usa lá que me ajuda bastante Eu só tava brincando, pô Era sacanagem Mano, agora que eu percebi Que só tem três caras vivos E eu não faço Ah, na real eu faço sim Eu ia falar que eu não sei onde eles estão Mas um tá lá na frente Na montanha Agora, o momento final da partida Será que Flakes Power Vai conseguir nessa partida Caindo no pior lugar possível do Fortnite? Ó, ó, tá vindo o Costa Eu vou ajudar ele agora, ó Só pra provocar o tapado aqui na frente Ó, é melhor ser dois contra um Do que dois contra a gente O cara tá muito meado O cara tá muito meado Beleza, eliminado por uma pistola E só tem mais um cara vivo na partida Cara, não é possível Que a gente vai de fato Conseguir nessa partida Com esse lute horroroso Mano, como a gente tá no high ground Eu acho que não tem erro, mano A gente tá cheio de material Agora é só pressionar, tá É só pressionar Que o cara deve ficar com bom material Mano, o que eu vou fazer? Eu acho que vale a pena Eu tentar quebrar esse caminhão Pra colocar fogo na vendida do cara Ó, se bobear um bom negócio Será que rola? Colocar fogo, flecão Deu boa Ai, quebrou tudo Quebrou tudo? Não dá pra construir? Mano, acabou o material Acabou o material Tá, calma que eu não tinha percebido Mano, eu juro pra vocês Eu não percebi que acabou o material Na minha cabeça eu tava cheio, velho Tá, isso aqui vai dar ruim, tá Isso aqui vai dar muito ruim, mano Eu posso jurar pra vocês Que eu tinha certeza Absoluta Que eu tava lotado de material Aí eu me quebrei também, né É, aí eu vacilei demais, velho Como assim, mano? Eu podia jurar que eu tava cheio de material, mano Se eu soubesse que eu tinha pouco Eu não ia gastar tudo desse jeito Eu teria dado uma economizada Não Tá meado Ah, é brincadeira também, né Tá, calma lá, rapaz Não sai do vídeo Que agora é que o negócio fica sério Pelo menos com o loot bom Tem que sair vitória Vai sair vitória Galera, a gente é obrigado a se unir E matar o cara da arma mítica Porque essa arma é muito roubada E se a gente não fizer isso O cara mata mais tudo junto Sossega Cara, sem condição, mano Vocês tem noção como é que essa arma é roubada? Completamente sem condição O quanto essa arma é forte Derrubeu o cara de queda Agora foi de queda Idiota, né, mano? Esse cara é abobado O que a gente tem que fazer? Tem que esperar os caras se matarem aqui embaixo E quando eles fizerem isso A gente tenta pegar alguém em costa Tá maluco, irmão? Já era, mano O que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá fazendo? Valeu, claro, chao, chao